E agora você vai ver comigo o que aconteceu lá em Blumenau. A gente trouxe a imagem que é impressionante, um flagrante de celular, o momento que o transformador explode. Olha o fogo que é gerado com essa explosão. Enche a tela aí, Jackson, pro pessoal que tá em casa poder acompanhar com o maior detalhe. Ó, de repente estoura. 4, ó, 3 e 16 da tarde, de repente o transformador explode. E o pessoal tava comentando aqui comigo no estúdio que alguns transformadores desses têm óleo, né? Fiquei até surpreso com essa informação. Por pouco realmente as chamas não atingiram os carros que estavam passando embaixo. Olha esse carro branco, quase pega enchenho, né? O caso aconteceu ontem à tarde e toda a região ficou sem luz até o equipamento ser substituído. Eu já vi transformadores estourando de perto, mas vi só as faíscas assim sendo lançadas. Ou o cabo de energia realmente andando pra lá e pra cá com uma velocidade por conta da energia ativa. Agora, fogo assim é algo realmente difícil de se presenciar, de gravar então. Mas ainda, o bom é que a energia foi restabelecida e o transformador foi trocado. Melhor ainda que ninguém se feriu nessa coisa inusitada que aconteceu em Blumenau.